Sendo bem sincero, se a gente comparar o Dia das Mães com o Dia dos Pais, é só olhar no Shopping Center e olhar nos restaurantes que a gente perde de lavada. Precisa nem fazer... É assim, não sei por quê. Mas se você vai no shopping, é só olhar a Igreja de Recife aqui. No Dia das Mães, eu estava falando com o livro, no Dia das Mães, a gente preparou até um café especial que tinha preparado, agendado, para os pais. É só um lembrete, mas... Mas só mostra, sim, o que é isso também? Isso também mostra, irmãos, um sussurro, um clamor, sussurro, como a figura paterna, como a paternidade na humanidade é vista. E como nós, pais, também deixamos a desejar no nosso relacionamento com os nossos filhos. Isso é para nós, pais, também. Há uma diferença, há um vácuo. Se a gente olhar para a nossa história também, de relação da nossa infância, se a gente lembrar os nossos pais, mãe e pai, a gente percebe uma, no geral, sei que vai haver exceções, mas, no geral, no geral, há uma problemática, há uma separação. Principalmente, posso dizer assim, do meu período, que eu fui da minha geração, pai não se relacionava com os filhos muito bem. Quanto mais distante, mais a figura paterna e autoritária era do pai, talvez era melhor vista dessa forma. Não tinha muita aproximação. Eu lembro da minha casa, alguns já sabem a minha história, até três anos, meu pai ainda botava no colo, conversava, brincava. Depois, passava dos três anos, havia um distanciamento emocional. Os filhos todos pedindo, a gente quer atenção, a gente não quer só dinheiro para lanche da escola, a gente não quer só ir para a escola, a gente quer mais do que isso. Mas havia, parecia uma falta de compreensão pela própria cultura. Então, não é à toa que isso se reflete na economia do país, nas datas comemorativas. Isso mostra para nós também que nós precisamos, de fato, de um pai. E que essa ausência paterna, isso gera em nós, na vida adulta e na vida criança, algumas situações que, às vezes, a gente não compreende o que se passa no nosso coração. Às vezes, uma necessidade de reconhecimento, necessidade de amizades, necessidade de ser visto, de ser importante, porque, como todo ser humano, é normal a gente querer ser visto, ser considerado. É só você fazer uma comida dentro de casa que você quer que o outro elogie. Obrigado, Eduardo. Você bota uma roupa diferente, você gostaria de receber um ser percebido. Então, é normal, em uma certa proporção, a gente ter essa necessidade de ser percebido pelo outro, de a gente ser considerado pelo outro. Mas isso também pode se levar para uma situação, de uma necessidade, de uma carência que a gente teve, que não foi, às vezes, cumprida na nossa infância pela figura materna e paterna, que o tempo todo a gente está necessitando de reconhecimento pelas outras pessoas. E a gente vai falar sobre isso. Há uma necessidade de a gente ser visto, de a gente ser amado, muito grande. Então, isso afeta a nossa vida. Então, os nossos pais já vieram também de uma situação, a figura do nosso pai já veio de uma situação também dificultosa dessa relação pai-filho, que transmitiu para a gente. Mas, hoje, nós, pais, a gente não precisa repetir isso com os nossos filhos. A gente pode quebrar essa cadeia, a gente pode ser responsável pela nossa paternidade e nossa relação. Então, de alguma forma, dentro de nós existe essa angústia, essa separação paterna. Que isso também, essa angústia, esse desejo, tanto na relação nossa biológica com os nossos pais, mas também há uma carência, há uma angústia, há um... que repercute em toda a humanidade, nós com Deus. Dentro de nós existe um clamor silencioso por houve alguma coisa em algum momento, em alguma galáxia, em algum mundo, que eu e meu pai, se eu me refiro a Deus, havia um relacionamento muito bom. E essa ausência, essa separação entre eu e Deus gera em nós uma angústia, que, às vezes, a gente não consegue dizer em palavras o que está acontecendo, mas existe um clamor dentro de nós, de que algo muito bom aconteceu. É mais ou menos com uma saudade, que é aquele nó na garganta, que só desata quando a gente se reencontra com a outra pessoa. A saudade é mais ou menos assim, aquela coisa assim, houve um momento muito bom do nosso relacionamento, e que, por algum motivo, a gente está distante um do outro, e que há uma saudade, é um desejo de um reencontro. Então, dentro de nós, da humanidade toda, há esse clamor, a angústia da separação. Nós nos separamos. E aí vai no relacionamento entre nós, pessoas, relacionamento entre nossos pais, aquela angústia dentro de nós. É sobre isso que a gente vai falar, sobre essa angústia da separação. E a gente vai usar o contexto, então, do filho pródigo, porque essa parábola do filho pródigo, ela fala muita coisa. Jesus é muito, assim, precioso, é muito sábio, as palavras de Jesus são muito preciosas, porque, mais ou menos assim, ele não dá nó sem ponta, ele dá ali e vai amarrando as coisas, que fazem muito sentido. Cada detalhe ali, quando você vai relendo, pelo menos quando eu vou relendo essa parábola ali, dos dois filhos, mais coisas a gente vai vendo que tem muito a ver com a nossa história paterna, biológica, como a nossa história com o nosso pai. Vamos, então, ver. Então, a gente vê essa dor da saudade, essa necessidade de estarmos juntos. Uma das coisas que o filho faz, o filho mais novo faz, é ele pega a riqueza do pai e ele fala assim, que ele partiu para uma terra distante. Ele foi para bem distante do pai. Pegou a sua riqueza e foi para uma terra distante. E quanto mais ele separa do pai, o que vai acontecer com ele? É inevitável. A fome, a angústia e a solidão. Ela tem a conta que vai cobrar para a gente. Porque nós fomos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. Verticalmente e horizontalmente. A gente precisa se relacionar com as outras pessoas. A falta de relacionamento, partir para uma terra distante, gera em nós angústia. Gera em nós uma dor. E aí, a angústia, a fome e a solidão batem na nossa porta. É inevitável. Adão e Eva, eles fizeram isso no jardim. Eles deixaram também a casa do pai, o conforto que eles tinham lá para a aventura de ser parecido com Deus, de conhecer. E isso gerou para eles se esconder vergonha e afastamento desse jardim. E a história da humanidade conta isso. O que é que tem gerado em nós? Angústia. Tem gerado em nós fome e também a solidão. é essa angústia da separação entre nós e Deus que gera geração por geração. Não faz sentido para a gente isso? Não faz sentido para a nossa história? Essa angústia, essa ausência, essa separação para uma terra distante. Uma coisa interessante também nessa parábola do filho pródigo é que o filho mais novo e criança ela é mais ou menos assim. Criança é sempre eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Criança sempre tem esse desejo de os meus direitos, eu quero o que me pertence, eu quero a parte que me cabe. E também até mesmo é escandaloso a maneira que o filho faz, porque uma herança, até mesmo na nossa sociedade, uma herança você herda dos seus pais quando o pai morre. Você chegar na cara de pai e pedir a sua herança dos pais é, mesmo na nossa cultura ocidental aqui, a gente acha assim um desaforo. O menino não fez nada, não construiu nada e chega dizendo que quer o direito dele. Eu quero a minha porção e me dê. Eu quero, eu quero, eu quero. Porque é meu. Embora, em parte, é seu, é seu direito, é sua herança, mas em parte, não é a hora ainda. Não é isso? A sua herança é, mas você ainda não tem o direito ainda de dizer assim, de querer tomar posse. Foi dado para você, mas não é seu completamente. E aí ele tem um desaforo, assim, não, eu quero, é meu, eu tenho o direito, eu quero o meu direito e pronto. Se a gente olhar na história da humanidade, a humanidade também é assim. A gente recebeu a vida, a gente tem a vida, o dom da vida. A gente recebeu também um corpo para viver aqui nessa terra. Foi dado para cada um de nós. É sua herança, é sua riqueza. Mas é muito estranho porque às vezes a gente pega essa riqueza assim, é minha e eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quiser. o corpo é meu e eu uso como eu quiser. Eu faço como eu quiser porque eu sou dono de mim. É muito estranho a gente pegar essa riqueza que foi dada para a gente, mas é minha e eu uso do jeito que eu quero. Eu não estou preocupado com o meu pai, eu estou preocupado com o que é meu, é minha riqueza. Adão e Eva, lá no jardim, eles fizeram algo bem parecido também. Eles pegaram a riqueza de direito de escolha que foi dado para eles e falaram, eu faço também. Ah, eu vou ficar como Deus? Eu vou conhecer o bem e o mal? Eu tenho esse direito disso aí? Eu quero. Ah, eu tenho direito disso? Eu quero. É mais ou menos a gente que é facilmente enganado por promoção. Você tem promoção de 50% de tal coisa, você fica numa fila enorme às vezes para pegar aquela promoção. Mas porque eu tenho direito, eu tenho essa promoção, eu vou lá pegar. Então, a gente é facilmente enganado pelos nossos direitos e, se perceber, a gente cai numa armadilha de tomar posse desse direito. Graças a Deus, eu não sou contra os direitos que, graças a Deus, a gente conseguiu. A gente hoje vive uma geração. A gente tem que comparar a nossa história de ser humano de cem séculos e séculos. Sem dúvida, nós temos hoje muitos direitos adquiridos e não queremos abrir mão desses direitos adquiridos. nenhum de nós quer abrir esses direitos adquiridos. As mulheres, graças a Deus, vivem na sociedade que hoje adquiriram vários direitos e a gente não está criticando isso nem dizendo que devemos voltar e retirar isso. Não é sobre isso. Mas é que os direitos que a gente tem ainda são insuficientes para nós. Ainda a gente precisa mais. Ainda eu quero mais. Porque existe um vazio dentro de nós que não pode ser preenchido. existe dentro de nós esse desejo de autonomia que está correto você ser uma pessoa autônoma. Os seus direitos também adquiridos que você deve usufruir deles também está correto. A herança foi dada a você, o corpo foi dado a você, você precisa cuidar, viver bem dele, ser bem tratado, ser bem considerado. São sobre essas coisas que a gente está falando. Outra coisa também de autonomia, a gente tem os direitos que a gente adquiriu e a gente também tem a questão da nossa liberdade. Sem dúvida, tudo isso é importante e necessário. A gente tem liberdade de ir, vir, fazer várias coisas. A questão é eu uso tudo isso, todas essas riquezas que meu pai me deu e que eu tenho. Para quê? Para eu me afastar ainda mais do meu pai ou para ainda intensificar o meu relacionamento com ele, o meu relacionamento com as pessoas. Porque, às vezes, em nome desse direito que a gente tem, a gente começa a se afastar do nosso âmbito familiar, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Por exemplo, às vezes, em nome do seu direito de você progredir socialmente, economicamente, você está disposto a sacrificar a sua família. É um direito seu, é direito você trabalhar, é direito seu você ganhar seus recursos, é direito seu você ser reconhecido na sociedade. A herança foi dada ao filho, o filho tem essa herança. Mas eu preciso romper todos esses laços meus para eu ter esse sucesso todo? Ou eu posso usufruir dessas riquezas, mas também abençoando os meus relacionamentos com Deus e com as pessoas. Lembrem, a gente foi criado para ser pessoas com relacionamentos, relacionamento com Deus e com as pessoas. Não é necessário, a gente pode usufruir das riquezas, a nossa herança, sem perder a relação com o nosso pai. A gente pode usufruir os nossos direitos ampliando, intensificando e abençoando a nossa família e não amaldiçoando a nossa família. Por exemplo, os recursos financeiros que você recebe na sua casa, que você recebe mensalmente, quesinalmente, seja o que for. É para quê? É para amaldiçoar a sua família ou para abençoar ainda mais a sua família? O que você faz com esses recursos? O que você faz com essas riquezas? Então, é sobre isso, não é? A questão é que a gente inverte o valor e fala assim, não, o corpo é meu, eu faço do jeito que eu quero, ninguém toca, eu faço do jeito... Eu destruo, eu gasto da maneira que eu quero como filho pródugo. Ele pegou a riqueza que tinha do pai e gastou desenfreadamente e a conta chega. A conta vai chegar. A maneira como a gente usa os bens e as riquezas que foram dados para a gente, os direitos dados para a gente, pode ser bênção e pode ser maldição. Depende de como você vai estar construindo o que você tem. Mas a gente vive nessa geração. É meu, eu faço do que eu quero, eu tenho total liberdade, total direito, total autonomia. que em parte está correto, mas em parte também está errado da maneira como você usa, da maneira como você está sendo induzido a usar a sua herança. Sem dúvida, o filho pródugo, ele tinha direito da herança do pai, mas ele não precisava abandonar o pai, ele não precisava ir para uma terra distante. E depois ele caiu em si e percebeu o que é que ele tinha feito. E Deus tem dado para nós tantas riquezas. Muitas riquezas Deus tem dado para nós. E como é que a gente usa? Por exemplo, a questão da sexualidade e do sexo. É uma bênção que Deus deu para a gente. É uma bênção. Mas a maneira como a gente usa pode ser terrível. A gente precisa usar tudo conforme o pai nos deu. Então, fala assim, algumas versões, fala assim, na NTLH, fala assim, que o filho saiu, pegou a herança do pai e despediçou o que tinha. As riquezas que você tem, não desperdice. Outra versão falou assim, que ele gastou desenfreadamente. Adão e Eva, eles pegaram a riqueza de eu posso ser como Deus. Eu posso conhecer o bem e o mal, mas não da maneira de Deus, da minha maneira. e é interessante que hoje a gente sabe, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas a gente não tem o poder e a força de Deus para fazer o que é certo. É como Paulo falou assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Porque o conhecimento do bem e do mal não é suficiente para a gente fazer o que é certo. A gente precisa da vida de Deus entre nós, porque muita coisa que a gente faz é errado, a gente sabe que está fazendo errado. Mas faz porque falta em nós a força e o poder do nosso pai em nós. Então, não é apenas conhecer o bem e o mal, conhecer o que é certo e o que é errado. Vou ler toda a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Ainda é insuficiente se a gente não tem a vida de Deus dentro de nós, nos empoderando, nos dando força, nos dando vigor, nos dando o que a gente precisa. Tudo isso e boa parte disso é essa separação entre nós e o nosso pai. É interessante também uma coisa muito preciosa que acontece uma diferença entre nós quando a gente está imaturo e quando a gente vai aprendendo com a vida. Quando a gente está imaturo é tudo assim, é meu. Eu tenho direito, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero. Quando a gente vai amadurecendo um pouquinho, vai aprendendo algumas coisas, a nossa relação com o pai é mais ou menos assim. Quando a gente cai em nós, cai em si. Pai, se o Senhor quiser me chamar de servo, eu me entrego. Me trate como o Senhor quiser. Ele fala assim, o filho pródigo, no versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Trate-me. No começo é assim, eu quero, eu quero, eu quero isso, eu quero isso, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito daquilo, porque eu tenho o direito eu estou isso e aquilo. Quando a gente ganha um pouco de maturidade na vida e a gente aprende com algumas coisas e a gente cai em si, a gente começa a dizer assim, trate-me como o Senhor quiser. Faça a sua vontade em mim. Já não é como eu quero, já não é do meu jeito, já, eu prefiro não saber mais de nada, eu já não sei mais de nada, eu estou perdido. Faz, Senhor, como tu quiser, porque está uma bagunça. eu estou perdido. Isso, quando a gente chega às vezes nessa situação, talvez você está começando a ter juízo na sua cabeça. Porque até então era, eu quero, é meu direito, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte, eu vou partir, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou fazer isso e aquilo. E às vezes quando a gente chega na situação que está lá no fundo do poço, eu estou perdido, pai, faz como tu quiseres na minha vida. se quiser me chamar de servo, me chame, se quiser me tratar, eu só quero estar junto da tua casa, porque eu sei que junto contigo está tudo bom, tudo está bem. A maturidade está chegando, a experiência está chegando, você está sabendo quem você é e está chegando no pontinho correto. Então, a gente precisa perceber isso, de que não é só a questão dos nossos direitos, mais o que é que o pai quer de mim, o que é que o pai pode trabalhar em mim, que seja feita a vontade dele na minha vida. Amém. Uma outra coisa também que a gente vê nessa questão da angústia, da separação, nessa relação nós com nossos pais, é essa necessidade de a gente ser visto. Uma coisa que a criança gosta de fazer é ser visto. Faz uma coisa, ela quer que o pai veja, que o pai dê elogio. Eu não, quem tem criança em casa sabe disso. Fez uma coisa, ela quer mostrar para o pai. E a gente tem um defeito que a gente não consegue ver às vezes o que o filho fez de bom. A gente só consegue mostrar, chamar a atenção para o que está errado. E os coitados sofrem com isso. Porque eles têm essa carência, eles têm essa necessidade de ser visto. E se a gente não trabalha isso, se a gente na nossa infância, nós adultos hoje, se isso não foi muito bem trabalhado, os nossos pais sempre ignoravam a gente, ou tratavam a gente com muita frieza emocional, não percebiam as nossas qualidades, a gente nasce, a gente vai crescendo com a carência de elogio constante das pessoas. Se você tem essa carência, considere um pouco como era a sua relação com seus pais. Seus pais preenchiam esse vazio seu de elogiar, de dizer, meu filho, que coisa bonita você, como você é inteligente, como você é sabido, que menino isso e aquilo, falava isso com você ou tinha essa carência muito grande. Porque isso gera em nós, na vida adulta, uma necessidade de reconhecimento que, em certo grau, é normal. Você está normal. Você fez a coisa e você é reconhecido. A gente precisa ser reconhecido. Fez uma coisa, a pessoa dá uma tapinha na costa. É normal. É normal. A gente não pode também tratar o outro com frieza e ignorar as qualidades dos outros. A gente precisa elogiar um ao outro. Precisamos. Eu gosto de ser elogiado, não ser bajulado, mas elogiado, eu gosto e não me sinto culpado em pecado, não, porque a gente precisa. Todo mundo precisa. Não é, não? Agora, quando a coisa começa a tomar uma proporção, você tem uma carência de o tempo todo que as pessoas elogiem você, que as pessoas digam que você está certo, que você tem o melhor e você está fazendo tudo para ser visto, isso pode não ser muito bom. E principalmente quando você usa as coisas do Pai, a herança do Pai para você ser visto, para você ser elogiado. E Jesus sabia disso. Jesus, minha gente, não tem igual, não. Lá em Mateus 6, ele falou assim, quando vocês orarem, desenvolva intimidade com Deus, porque às vezes vocês estão usando a riqueza de Deus, as bênçãos de Deus para ser visto pelas pessoas. Vocês têm a capacidade de pegar a oração, que é uma coisa tão santa, tão boa, para se promover para ser visto, porque vocês têm uma carência de paternidade, de ser visto pelas pessoas. Eu digo para vocês que vocês não precisam disso, não, porque o Pai, ele vai ver em secreto, é uma questão de intimidade, e o Pai que vê em secreto, ele vai dar a recompensa que vocês precisam. Porque a gente tem essa necessidade, e às vezes a gente usa as coisas de Deus para subir essa carência de ser visto pelas pessoas e usa até as coisas boas. Às vezes você faz uma coisa boa e quer mostrar para todo mundo o que você fez para que o povo dê elogio para você. Até coisa boa. E ele falou, às vezes você pega até esmola, você dá para as pessoas e fica dizendo que você fez isso, fez aquilo, porque você tem essa carência de ser visto pelas pessoas. Dêem discretamente, porque o Pai de vocês que vê em secreto vai recompensar vocês. Então, o que Jesus está mostrando para a gente é a vida de intimidade. A vida de intimidade com o Pai vai suprir essa carência nossa de ser visto pelas pessoas. Porque, sim, Jesus não está falando a questão, não é que a gente vai viver escondendo as coisas que a gente faz, não é sobre isso, porque Jesus ainda fala anteriormente no capítulo 5 de Mateus, fala assim, que as pessoas precisam ver as nossas boas obras. precisam ver. Não escondam as suas ações, a sua luz, debaixo de um alqueire, debaixo de uma panela, de uma coisa, mas, pelo contrário, bota para brilhar mesmo. Porque se a gente não brilhar, quem vai brilhar serão as trevas, se pudesse brilhar, mas vai aparecer. Aí ele fala assim, para quê? Para as pessoas darem glória a quem? A Deus. Então, a gente, a luz que Deus deu para cada um de nós, as nossas ações, a gente precisa, sim, aparecer, a gente precisa brilhar, a gente precisa fazer, para ser visto. Mas não, a questão não é porque a gente tem uma carência de glória para nós. Que as pessoas estejam nos glorificando e colocando a gente lá em cima. Não é sobre isso. Mas é para dar glória ao Pai. porque se a gente desenvolve o nosso relacionamento com o nosso Pai, e a gente se sente amado, acolhido e aprovado por ele, isso preenche esse vazio de aceitação, de identidade de quem nós somos, e a gente não fica na pintaíba pedindo a opinião dos outros para que as pessoas digam que a gente é uma boa pessoa, porque a gente já sabe que a gente é amado e a gente é acolhido pelo nosso Pai. Porque quando o nosso Pai começa dizendo, você é isso, meu filho, você é isso, você é isso, você é aquilo. Como filho, a gente acredita no que o nosso Pai fala. Porque as palavras de Pai e Mãe têm poder. Por isso eu fico chateado quando o Pai fala assim, eita, menino desobediente, esse menino é desobediente. Você está dizendo para ele que ele é desobediente? Você já disse para ele que ele é amado, que ele é especial, que ele é valioso. Não é que a gente vai esconder as coisas do filho, porque filho, quando precisa, precisa mesmo. Você dita a verdade para ele, não vai cobrir, não. Mas a gente precisa também assegurar ao nosso filho a identidade de quem ele é. Porque isso faz diferença. Porque se ele souber em casa quem ele é, ele vai se portar fora de casa da maneira que ele é e ele é chamado dentro de casa. Faz diferença. Porque ele é acolhido, ele é amado dentro da casa dele, dentro do Pai. O Pai, veja, a Bíblia é maravilhosa. Quando Jesus estava sendo batizado, estava sendo colocado publicamente, quem era Jesus? O Pai, que tinha um relacionamento secreto com o filho, revelou o que ele falava para o filho o tempo todo. Ele falou assim, esse aí é quem? Meu filho? Amado. Falou duas coisas, ele é meu filho e ele é amado. E eu tenho prazer nele. Você consegue falar isso do seu filho? Você consegue dizer assim, falando e tal, isto é, você é minha filha, você é amada e você alegra o meu coração. Eu digo isso pra ela. E esse dia, quando eu descobri esse versículo, eu passei, repeti quase todo dia pra ela isso. Sério? Porque se Deus, que é Deus, disse isso pra Jesus, e eu acredito que é muito importante o que Deus falou, eu acredito que eu, como pai, dizer isso pra minha filha vai fazer diferença na vida dela. Porque ela vai saber quem ela é na identidade dela, ela não vai ser enganada por propaganda, dizendo assim, você pode ser quem você quiser, dê liberdade das suas emoções, das suas coisas, e viva a sua liberdade. Porque ela vai dizer assim, eu sei quem eu sou. Quando chegar outros amorezinhos, batendo a porta dela, ela vai saber, que tipo de amor é esse que você está me oferecendo? Porque na casa do meu pai, eu fui muito bem, amada, respeitada, e eu não vou querer construir uma família de qualquer forma. Isso, a gente como pai, você que tem filho, na sua casa, você tem essa bênção na sua mão, de representar Deus aqui. Sabe por quê a gente perde feio no shopping e nos restaurantes no Dia dos Pais, em relação ao Dia das Mães? Porque a gente tem feito um trabalho horrível nas nossas casas. A gente tem sido pai físico, mas ausente. Vamos mudar isso, meu gente. Vamos mudar. A gente é homem. É não. Vamos mudar. Não é para competir, não. É para agregar. Porque a mãe faz o papel dela e a gente, como pai, faz o nosso papel de marido também, de homem na nossa casa. De abençoar os nossos filhos. De transformar. Porque Deus, Pai, deixou esse modelo para a gente. A gente precisa, não precisa de um pai. Precisamos de um pai. Tanto o pai paterno como o nosso pai biológico. E nós, hoje, que somos filhos adultos, que a gente teve trava com os nossos pais, vamos resolver essa situação. Se você ainda tem pai, resolva isso. Se é raiva que você tem ainda do seu pai, se é sentimento não resolvido com seu pai. Porque todos nós, é cada história que eu tenho ouvido, tenho visto, tenho lido, terríveis. Desde pais que mataram a mãe na frente do filho. Desde pais que maltrataram, pais que abusaram sexualmente do filho. Pais que ignoraram, pai que abandonou, que deixou, pai que maltratou tanta coisa que os filhos crescem com ódio, com raiva. E talvez você que está aqui ou que está vendo esse vídeo seja fruto de algum desse tipo de relacionamento. Não permita o seu coração sair. Porque essa relação pai e filho, filho e pai, ela é essencial no nosso desenvolvimento como ser humano. E não pode ficar dessa forma. Precisa ser resolvido. porque às vezes muitas coisas que a gente vive hoje de angústia, de sofrimento, de mal compreensão, está arraigado na nossa infância que hoje a gente nem consegue entender às vezes ou discernir que às vezes é preciso uma terapia de muitos anos para cavar, 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 até chegar lá e você perceber, peraí, quer dizer que eu ajo dessa forma por conta de tal situação e tal situação e tal situação. Meu Deus, como eu preciso tratar isso, como eu preciso restaurar isso aí, porque é profundo. É a angústia da separação paterna biológica. E a gente não precisa viver nessa caixinha escura. A turma não sabe e às vezes a gente não tem palavras para expressar e falar sobre esse assunto. Mas a gente precisa, nesse mês de agosto, a gente vai tratar disso e vai falar sobre isso. E a gente está começando a mexer com isso aí. Essa angústia da separação paterna biológica, biológica e espiritual. Ela precisa ser reatada, porque é muito importante o pai, essa relação do pai. Hoje, a gente não é mais criança, a gente é adulto. Como adulto, a gente também pode se posicionar como filhos, tanto escolhendo o nosso pai espiritual e dizendo, eu quero usar as riquezas de o meu pai, mas não pegar essas riquezas para mim e dizer assim, agora eu tenho a minha liberdade, agora eu sou filho de Deus, eu vivo do jeito que eu quero, faço o que eu quero, porque a condenação já não está mais sobre mim, Deus já me deu a salvação, Deus já me deu o perdão dos meus pecados, Deus já me deu a reconciliação com Ele, hoje eu vivo em paz com Deus e hoje eu estou em paz, eu vivo do jeito que eu quero. Eu julgo quem eu quiser, eu condeno quem eu quiser, porque agora eu já não sou mais isso ou aquilo. É para isso que você foi chamado, é para essa liberdade que você foi chamado, é para essa riqueza que você quer pegar para fazer isso? ou você quer fazer como o filho já que aprendeu a lição e falou assim, pai, faz o que tu quiseres de mim, eu me entrego a minha vida. Pai, eu quero reconhecer o que é ser amado, o que é ser filho de Deus, o que é dar prazer para ti, meu pai. Eu quero aprender o que é isso, eu quero desenvolver minha intimidade, eu quero usar as riquezas que o Senhor me deu, oração, a luz, para brilhar, para viver isso aí, mas tudo para te glorificar, tudo, tudo, tudo para ti, pai, para que as pessoas vejam a paternidade, para que as pessoas vejam o pai e glorifiquem. Isso é assim, é tão, tão importante que Jesus, em João 14, ele começa dizendo assim, eu não quero que vocês fiquem angustiados, eu não quero, eu vou partir, mas eu me preocupo com vocês, porque eu sei que a partida gera angústia, e eu sei que eu estou partindo e vocês vão ficar preocupados assim, e agora, vamos ficar órfãos? Eu quero dizer para vocês, é o capítulo 14, é ele falando ali do pai, é ele falando dele, dizendo assim, eu não quero deixar vocês, órfãos, eu não quero deixar vocês que fiquem com angústia no coração de vocês, eu vou para a casa do pai e vou preparar lugar para vocês, eu vou preparar morada para vocês, porque eu quero que vocês se sintam acolhidos e amados pelo pai, eu quero dizer para vocês que vocês têm pai, que eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito para estar com vocês, eu quero dizer para vocês que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida para vocês se encontrarem com o pai, eu quero que vocês não se sintam órfãos pela minha parte, mas pelo contrário, vocês percebam que agora vocês vão para uma relação ainda mais íntima, porque o Espírito vai ser dado para vocês e onde eu estiver vocês vão estar comigo, eu vou estar com vocês, assim como o pai, e vocês vão estar junto comigo, vocês não vão se sentir mais órfãs. isso é tão lindo, é tão maravilhoso, pode dar glória a Deus, pode ser barulhento, mas barulho, eu não tenho problema com barulho não, tá? Gente, é isso que Jesus está falando para a gente, é o caminho. Aí sabe o que Felipe fala? Felipe representa a gente, Felipe fala o que a gente, todo mundo quer dizer assim, então, revela o pai, é tudo isso que a gente precisa. No versículo 8, Felipe fala, revela quem é o pai e a gente não precisa de mais nada. Sabe? Como a gente precisa de um pai? Como eu e você precisamos de um pai? Como a gente se identifica com isso? É só olhar, se eu pudesse botar o espelho aqui, ver o rosto de vocês, a alegria que está em vocês, porque o pai, para a gente, representa tudo. Infelizmente, está distorcida essa figura paterna, mas a gente está sendo resgatado de volta para o pai. a gente tem um pai que nos ama, um pai que se preocupa com você, um pai que cuida de você. A gente tem um pai, vamos ficar em pé para a gente orar. Se você também foi tocado por essa palavra, você quer aqui para a gente orar por você, orar junto com você sobre esse pai, pode vir aqui na frente, que a gente ora, sabe? A gente vai orar, mas Jesus é esse caminho, Jesus é esse pai que eu e você precisa, esse pai que lhe abraça, esse pai que está dizendo para você assim, você é meu filho, você é amado e eu tenho prazer em você. Se você também está aqui, você nunca teve encontro com o pai, nunca um dia você vai falar assim, eu tenho pai, hoje eu quero dizer que eu tenho pai, que eu me encontrei com o meu pai, vem aqui na frente também para a gente orar. Se você também, sei lá, assim, eu quero, tem coisa aqui, uma angústia dentro de mim que eu não sei o que é, eu quero descobrir o que é essa angústia dentro de mim, se é com o meu pai ou com a figura da minha mãe, não sei, mas eu quero aqui, eu quero pedir dentro do Senhor, vem para a gente orar. Sabe? A gente tem um pai, Jesus é o nosso caminho, Jesus está nos levando de volta para o pai. E a gente está, como o Felipe também aqui, clamando, junto também, a gente quer vir aqui na frente para aclamar assim, pai, Jesus revela o pai e isso vai estar resolvido na gente, eu quero conhecer o pai. Sabe? A gente quer ter essa experiência com o nosso pai. O nosso pai é tudo, a gente quer restaurar o nosso relacionamento. Talvez alguns de nós já perdemos nossos pais, mas ainda assim, nós como adultos, a gente quer ter essa consciência, a gente quer trabalhar isso. eu também nem sei muitas palavras, mas eu sei que existe um vazio entre nós e o nosso pai e a gente quer reatar essa relação com o nosso pai biológico, com o nosso pai espiritual, com a nossa família, com os nossos familiares, a gente quer pegar essas riquezas que o pai nos deu e a gente quer usar da melhor forma para abençoar a nossa intimidade com o nosso pai celestial e com nossos parentes, com as pessoas que estão próximas de nós. Porque nós somos filhos. A gente sabe hoje quem nós somos. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo, dentro da igreja, dentro do Teu povo, dentro dos Teus filhos, dizendo assim, nos revela o Pai. Porque faz grande diferença na nossa humanidade. Senhor, é verdade, a gente tem procurado, a gente tem usado as riquezas que Tu nos desse muitas vezes. para o nosso próprio benefício, para a nossa liberdade, para os nossos direitos, mas a gente está aqui diante de Ti, dizendo assim, que na casa do Pai existe morada e a gente quer morar contigo. A gente quer estar junto contigo, desenvolvendo nossa intimidade contigo, Pai. Nós estamos aqui juntos, diante da Tua igreja, diante do Teu povo, pedindo a Tua bênção. Eu queria pedir que a igreja também chegue essa mão por cada pessoa que está aqui, abençoando cada um que está aqui. A gente não sabe a história, a gente não sabe a angústia de cada um. Mas a gente sabe, nós precisamos de um Pai. Nós queremos essa intimidade com o Pai. Senhor, a gente... Falta palavra, Pai, mas a gente quer voltar para Ti, a gente quer receber esse Teu abraço. A gente está aqui como esse filho pródigo que recai em si, diz assim, eu quero o meu Pai. Eu sei, eu tenho lembranças no meu DNA, eu tenho lembranças que junto com o meu Pai tudo é melhor. No meu DNA, eu sei que é melhor com o meu Pai. E estamos aqui voltando. De alguma forma, voltando. Voltando do distanciamento, voltando da frieza, voltando da incompreensão, voltando de um vazio, voltando de muitas coisas e pedindo a Ti, Senhor, nos ajude a reatar nosso relacionamento com o nosso...